Agora vejam o checkmate contra a defesa Karokan em sete movimentos. Vamos chamar este checkmate do tonto em sete movimentos para finalizar o adversário desatento. O adversário que é tonto. Você abre a primeira jogada, só um minuto. Você vai fazer a abertura em E4 com o peão, as brancas. As negras respondem C6, dando abertura a Karokan. Certo? Clássica, né? Aí as brancas respondem F3. Dando aquele apoio clássico. A abertura clássica, porque... Do jeito que ele vem com a defesa Karokan, você vai com o ataque dos dois cavalos. Aí ele joga o peão em D5. Cavalo C3. As brancas. O peão pega em E4. Vamos, digamos que ele resolve atacar em E4 ao invés de me marcar ali, né? O cavalo que também dá uma outra sacanagem. Digamos que ele ataca e me pega em E4. O cavalo pega o peão em E4, certo? Agora, digamos que ele vem com o bispo em G4, marcando para ele cravar o meu cavalo. Vou pegar a minha rainha. Bispo em C4. Certo? Digamos que ele vai abrir o cavalo em F6. Clássica, né? Para marcar o cavalo ali. Aí que entra o tonto. Cavalo em E5. As brancas mandam o cavalo em E5. Certo? Para gerar a jogada. Que daí se ele pegar a minha rainha, ele perde. Cavalo em E5, se ele pegar a rainha em D1, ele toma um mate. Digamos que o tonto, nesse caso, pegou, né? E tomou um checkmate daquele jeito. Certo? Checkmate em uma. Pegou ali. Bispo F7 para terminar o mate, certo? Esse é o mate do tonto. Mate do tonto. Checkmate do tonto.